Olá, meu nome é Gislane, também conhecida como Gica Que Borda no meu Instagram, arroba Gica Que Borda, com milhares de seguidores. E se você tem um quentinho no coração de que quer aprender algo novo, principalmente bordado, você está aqui no lugar certo comigo. Você até começou a ver algumas aulas de bordado no YouTube, mas se sente perdida, não sabe nem por onde começar? Ou não sabe riscar, fazer os desenhos, passar pro tecido de forma eficiente? Então, o meu curso de bordado online pra iniciante é pra você, porque eu vou te ensinar isso tudo passo a passo, de forma bem didática, te ensinar a fazer 10 pontos incríveis do bordado livre, que são os básicos pra você fazer um monte de coisa legal. E seguindo o curso, uma estratégia certa, você vai gastar menos material, porque você já vai saber o que comprar certinho, não ficar gastando dinheiro com um monte de linha, tecido, que às vezes você nem precisa agora pra começar, e perdendo esse medo, soltando sua criatividade, através do artesanato do bordado livre. Então, o que você acha de aprender algo novo, algo que vai transformar a sua vida, a sua mente, melhorar a sua criatividade, relaxar, e é algo terapêutico, muito legal de ser feito? É o bordado livre, e você pode vir comigo no meu curso online, que eu deixo o botão aqui embaixo pra você se inscrever, ou você pode descer a tela um pouquinho mais pra saber todos os detalhes do curso, e assim poder embarcar comigo nessa. Vamos? состоita. Antes de ver... Vem aqui.